Tiago, eu não consigo ter receita previsível dentro da minha empresa. Um mês eu faturo bem, no outro eu faturo mal. Um mês eu faturo bem, no outro eu faturo mal. Se você está passando por esse desafio dentro da tua empresa, esse vídeo é pra você. Cara, o que acontece? Acho que um livro que fez muito sucesso, que consolidou muita coisa importante e interessante de vendas, é o livro do Aaron Ross, chamado Receita Previsível, ou em inglês, Predictable Revenue. Nesse livro ele apresenta alguns conceitos que são transformadores no departamento de vendas. Mesmo que nem tudo que seja falado naquele livro foi especificamente criado pelo Aaron, e é um conteúdo muito bom, foi um livro que ganhou uma popularidade muito grande, eles são extremamente transformadores pra quem efetivamente coloca aquilo pra funcionar. Se a gente pegar empresas como RockContent, Resultados Digitais, e muitas outras startups brasileiras que estão com crescimento acelerado, todos eles beberam nessa fonte, e de uma maneira ou de outra foram influenciados por essa bibliografia. Beleza, Tiago, você já me convenceu, faz sentido. Agora, como é que eu levo isso pra dentro da minha empresa? E o que que... Qual é o grande segredo, o pulo do gato que faz essa transformação? Cara, se eu fosse separar três pontos fundamentais do Receita Previsível, eu diria o seguinte, o primeiro de todos é que ele trabalha com estratégias escaláveis. O que que isso quer dizer? O método qual ele implanta e o processo que ele constrói dentro de vendas, ele faz com que cada vendedor se comporte da mesma maneira. Isso torna replicável esse trabalho. Com isso, você ganha muito mais produtividade. Sem dúvida nenhuma, tem uma lógica muito forte de especialização de função. Então, o Aaron fala muito que você tem que ter três papéis dentro da área de vendas. Um deles é o desenvolvedor de negócio, que normalmente é uma figura mais júnior, que está responsável em prospectar ou qualificar as oportunidades. Ele fica com um trabalho mais braçal. Você tem a figura dos closers, que são os fechadores de contas, os vendedores, os caras que estão ali para trazer negócio. Então, o foco dele é ficar o máximo de tempo na frente do cliente. E o terceiro são os farms, o Customer Sussex, o cara que está responsável em desenvolver a empresa. Depois que o closer fechou, ele passa para o CS e o CS vai fazer com que aquela empresa tenha o máximo de sucesso com o produto e com isso passe a comprar e a crescer e a ter mais receita e isso é um potencial muito grande de sucesso. O primeiro ponto é esse, estratégias escaláveis. O segundo são métricas. Você precisa medir. Você só não vai saber se uma coisa funciona ou não funciona se você não estiver medindo. Hoje, o meu vendedor está conseguindo fazer 40 reuniões. Com a receita previsível, quantas reuniões ele cresceu? Qual é a taxa de conversão que ele tem de primeira ligação para fechamento? Qual é a taxa de conversão que você tem de proposta comercial para um novo cliente? Cada um desses números te ajuda a validar a hipótese. Então, assim, eu quero testar agora se eu diminuir o meu preço enquanto que eu aumento vendas. Se você não está medindo o que você está fazendo e o que você está modificando, você não está gerando conhecimento, você não está aprendendo, você não está evoluindo. O principal valor que existe dentro desse processo de construir uma máquina de vendas é você aprender. Aprender rápido, aprender o que funciona e se concentrar no que está funcionando e tirar tudo aquilo que não funciona. Por último, e aí, cara, para mim é o mais transformador de todos, porque, sem dúvida nenhuma, se você conseguiu ter uma estratégia escalável, se você conseguiu criar especialização de função e está aprendendo com as métricas, só faltou uma coisa que é você crescer. Se três vendedores me trazem dez clientes cada um e eu estou fazendo trinta clientes por mês, se eu conseguir fazer seis, eu dobrei de faturamento. Se eu conseguir fazer nove, eu tripliquei. E assim vai. O que você precisa para fazer isso? Previsibilidade. Quando a gente trabalha no mercado SaaS, que trabalha no modelo de assinatura, a tua grande métrica, a tua grande análise é a recorrência. Você calcula quanto de recorrência você vai ter dentro do teu processo e aí você sabe exatamente quanto de grana você tem para contratar gente, para investir em marketing, para fazer mais coisas daqui a quatro, cinco, seis meses. Então, a previsibilidade é o terceiro ponto central. Toda vez que você tem previsibilidade, você tem poder. Tudo que é previsível é mais escalável, é mais calculável e você calcula. Olha, eu vou contratar dois vendedores por mês de agora até o final do ano e você sabe exatamente quanto vai estar o teu faturamento uma vez que você tornou previsível. Agora, só existe previsibilidade com padrão. Só vai conseguir botar isso tudo se os vendedores cumprirem um padrão e não tem uma maneira de você fazer isso sem processo, sem métricas, sem análise, sem muito teste e sem muita otimização. Fez sentido para você? Quer colocar o receita previsível para funcionar dentro da tua empresa? Então, eu tenho um bootcamp que acontece mensalmente pelo Brasil inteiro. Dá uma olhada aqui embaixo. Se você não vê na descrição desse vídeo no site lá do Growth Machine, sempre tem uma agenda com o bootcamp mais perto de você. nele durante um dia inteiro eu trabalho contigo para colocar todos esses conceitos para funcionar dentro da tua empresa durante oito horas. Eu estou te esperando, beleza? Vem comigo! gol!